Meus amigos, meus amigos, meus amigos, o que aconteceu nesses jogos? Frankfurt 3, cara, é a primeira vez que eu vejo um segundo tempo como foi Frankfurt e Bayern. É a primeira vez de um desnível tão grande e acontece a bobeira que é o gol no final do Bayern de Munique. Gente, incrível. E a virada... Cara, gente, eu poderia falar virada incrível do Brighton. Nossa, olha o Brighton, jogou muito, mas a verdade é, o Tottenham entregou o resultado. A trua é essa, a análise é essa, o Tottenham entregou o resultado. Mas, ó, o que aconteceu hoje em Brighton e Tottenham já era a acumulação... De outros dias, de outros jogos e de fantasmas antigos. E de fantasmas antigos, né? Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, seja membro. Gente, vamos ser membro, vamos ajudar o canal. Esse vai ser aí dois... Vai ser o mês de data FIFA. As views caem, o engajamento cai, tudo cai. Então seja membro. Tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição. Agradeçam, tá? O pós-jogo não foi para membros. Eu não vi os jogos ao vivo, não vi os jogos ao vivo. Dia de eleição, loucura total. Eu não vi os jogos ao vivo, eu vi apenas o VT. Então seja membro, cara. Ajude o canal, fortaleça o canal. Tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Instagram. E lá a gente pode negociar algo sobre o membro via Pix, valores anuais. Lembrando, o pessoal do pós-jogo é membro realidade, tá? Membro realidade, do realidade pra cima, belezinha? Para a membro Pix, só receber os vídeos é o... O promessa é só para os vídeos exclusivo. De conteúdo na semana. Os pós-jogos é realidade pra cima. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar com o Frankt e Bayer. Eu estou sem palavras pra descrever esse jogo. Eu não vi esse jogo ao vivo, tá? Eu vi esse jogo no VT pela KZTV, pessoal na KZTV. Rapaziada, o Bayer jogou muito. O Bayer jogou bem. Praticamente falando, intensidade falando. Agora, existem algumas coisas que podem melhorar. E eu acho que tá sendo o calcanhar de Aquiles. Outra coisa, o terceiro gol. Pra mim, a falha é do senhor Kim Minjai. A falha dele. Olhem a cabeçada do Kim Minjai. Ele cabeceia pro lado. Jogo como esse, na minutagem que tá, cabeceia pra frente, brother. Porque você tava com palinha dentro de campo. Cabeceia pra frente e desce o bloco. É por isso, cara, que times do Tuchel, times do Mourinho, não levam empate nesse time, nesse tipo de jogos. Não tô defendendo o Tuchel, nem passando o pano pra ele, não. Mas o Tuchel daria instruções claras. O Kim Minjai cabeceou pro lado. Pro lado. Cabeceia pra frente. Nessas horas, você deixa a bola o mais longe possível da sua área. O Frankfurt não ia te machucar em nenhum momento, gente. Em nenhum momento do jogo, o Frankfurt machucou o Bayern quando o Frankfurt ia atacar e o Bayern defender. Em nenhum momento o Frankfurt machucava, atacando linha alta, contra-ataque, erros bobos. Ou seja, o Kim deu a faca pro Frankfurt, atacar a faca em mim. Foi isso. Não, Kim Minjai. A falha é dele. Ele cabeceia pro lado, cabeceia pra frente. Você deu contra-ataque pros caras. E, gente, o Marmucho... O Marmucho... Rapaziada, o Marmucho é o assistente do faraó. Eu publiquei esse vídeo aqui, ó... 16 de setembro de 2024. Pega o que o Marmucho fez dessa data até hoje. Tá vendo aqui, ó... O assistente do faraó é o Marmucho. A evolução dele na mão do Top Moller tá transformando ele numa estrela. E ele tá jogando muito. Não é de hoje. Esse vídeo aqui eu publiquei de 16 de setembro. 15, mais de 20 dias atrás. E olha o que ele fez de 20 dias pra cá. Porque eu vi o jogador. Cara, ele tá ganhando todas as velocidades. Ele tá dando dinâmica. Ele tá finalizando muito bem. Esse papel dele de segundo atacante é imoral. O Ekitique também tá jogando muito. É o assistente do faraó. Egípcio. Jogar junto com o Salah. O assistente do faraó. O Marmucho. Não pode. O Bayern também negligenciou um pouco o Marmucho. É o assistente do faraó. Agora vamos lá. Gente, o Bayern amassou o Leverkusen. Contra o Aston Villa, não foi amasso. Contra o Leverkusen, foi amasso. Amassou o Aston Villa. Ô, o Leverkusen. Olha isso aqui, o gráfico do Sofá e Skol no mente. Só deu o Bayern. Só um time jogou. Só um time jogou. Só um time atacou. Agora, vamos lá. Vamos aos defeitos. Por exemplo, o Bayern, ele ataca. Por exemplo, lembra do pós-jogo contra o Aston Villa? Lembra lá? Dos laterais mais presos. Não muito. Hoje não, meu amigo. O Guerreiro foi. O Guerreiro abria bem pela direita. O Olize vinha pra dentro. O Afonso Davis, bem pó. Ele abre, vem por dentro. O Gnabry que joga mais aberto. Ele vai com seis, amigão. Ele bota seis na última linha. E vai pra cima. Dois zagueiros. Fica o Pavlovich com o Kimmich. É o meio campo. Esses contra-ataques são erros de duelos. Desarmes. Ocupação de espaço. Pegada no meio campo. Com o Kimmich e Pavlovich, você vai ter menos um pouco sobre isso. Achei que o Kimmich fez uma partida incrível. O Pavlovich, ele é mais um passador. Mas você vê alguns duelos. O Rafael Oliveira, eu tava escutando o jogo. O Rafael Oliveira comentou isso. Aliás, o Rafael Oliveira é um cara brilhante. Brilhante. Não me escutem, não. Escutem o Rafael Oliveira. Ele falando dos duelos. Do meio campo. Que esse que dá... Exatamente, cara. O Rafael Oliveira comentou o jogo... Brilhantemente. É até uma pena. Um cara como o Rafael Oliveira tá aí nessa KZTV... Nada contra a KZTV, mas o Rafael Oliveira deveria ter muito mais espaço. Eu tenho que ter de burro comentando futebol. E um cara como o Rafael Oliveira tá sendo talvez reconhecido agora. E o pessoal não gosta. Porque não gosta dessa linguagem da true. Mas é isso mesmo. Entendeu? E cara, ó. O Bayern marca alto. O Bayern se impõe. O Bayern amassa. O Bayern sufoca. Faz um a zero. Agora. Um a zero do Bayern. Depois de escanteio. Dois a dois gols do Pamecano. Gol de escanteio também. O terceiro gol foi jogada. Pá, 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 pá. O Kane ganhou. O Olize driblou o horroroso do Daru. O Daru entrou. O Daru entrou, tomou o drible do Olize e levou um gol. Não é coincidência. Algumas coisas... Não são coincidências. Entendeu? O Daru, né, meu amigo? É um caduzinho maior ou menos, né? Mas, enfim. Aí, o que acontece? O terceiro gol, sim. Mas, você tem... 74% de poste de bola. 24 finalizações. E apenas dois de XG no amasso que foi. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está muito errado. Primeira coisa que está errado. A marcação alta do Bayern está encaixada. Mas, por que ela não está criando tantas chances de gol? Gente, ó. A marcação alta é legal. Só que existe uma métrica. Eu não vou trazer mais sobre isso. Existe uma métrica de conversão de pressão. Não adianta nada você estar se matando, correndo feito doido, marcando alto. Se você não está convertendo a pressão. Se você não está dando aquela... Lá para dar uma rachada. Entendeu? Aí, vamos lá. Aí, os duelos, ó. Até por aqui, duelo no meio campo. Perdeu. Perdeu um duelozinho lá. Contra-ataque. Faltou umas milhares. Eu acho que deu um vacilo ali. Aí, ó. Falta capricho no último terço. Até botar aqui, ó. Capricho no último terço. E converter a pressão. Porque o time tem a bola. O time recupera a bola. A pressão é boa. Mas falta converter a pressão. E mais capricho no último terço. Só o Olize. O Guinaro de Rádio. Os dois pontos jogaram bem. Thomas Milley apareceu para o jogo. Não foi um bom jogo do Kane. Até o Kane saiu machucado, né? Cadê? Saiu machucado o Kane. E ele não está bem. Eu acho que ele já vem bichado há muito tempo. O Harry Kane. Mas não foi um bom jogo do Kane. Não foi. Thomas Miller. Ele aparece. O Thomas Miller. Ele corre muito, né, Bruno? Ele dá vida mesmo em campo. O Thomas Miller é exemplo por causa disso. Gostei dos pontos, cara. O Guinabe estava bem. Estava procurando o jogo. O Olize muito bem. Não gostei muito do Coman, velho. Coman. Não. O Theo entrou muito mal. Nossa, velho. O que o Theo entrou? Entrou empenando, velho. Empenando. Empenando o Theo. Nossa, Theo. Empenando o Theo entrou. O Coman. Entendeu? Talvez eu não teria tirado o Gnab. Entendeu? A não ser cansaço, alguma coisa. Enfim, entendeu? Então, o Bae amassa. Vai lá. Faz o 3x2. Controla o jogo muito bem. Não mata. Teve chance de matar. Não mata. Aí vem a bobagem do Kimi. Ali foi o erro dele. Você perde o duelo no meio campo. Normal. Mas se ele cabeceia pra frente. Nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. O Bae performou muito bem, mano. Tem nem o que falar do Bae, não. Performou muito bem. E as entrevistas dos caras. Vamos ficar calmos. Foi uma grande performance do time hoje. Tivemos tantas chances. Nós provavelmente merecíamos mais, né? O companhia falando. Nós temos que manter mais simples. Tudo mais. Ter fé. Eu tenho muita esperança. O que o time tá fazendo não é normal. Eu tenho muita experiência. Se continuar assim, vamos vencer jogos novamente. Nós temos que manter a calma, o companhia. O Max Eibel. Quando foi a última vez que o Bae correu 6km a mais do que o Frankfurt? Quando o Bae jogou tão dominante em Frankfurt? Nunca. Eles são o segundo da Bundesliga e nós esmagamos eles. A única coisa que me irrita é o resultado. E Max Eibel. Futebol é resultado. Análise, gente. Gente, não tenho o que falar da análise do Bae. Outra coisa. Aí, vamos lá. O Freund, ó. Nós estamos desapontados com o resultado. Mas a performance foi muito boa. Tem coisas a melhorar e tudo mais. Mas, no todo, o time foi muito bom. Agora, isso aqui, pra mim, é papo de maluco. Isso aqui, ó. Que os caras questionando a estabilidade em linha alta. Tem que escolher. Aí, aquela coisa. Beleza. Eu achei que o meio campo perdeu os duelos que estourou na zaga. E a zaga não foi muito bem. Concordo? As críticas são válidas. Concordo? As críticas são válidas. Agora, o Bae amassa. O Bae esmaga, conforme o diretor. O Bae domina. O Bae sufoca. Tudo isso, por quê? Porque o Bae bota muita gente no ataque. É praticamente um 2-2-6. Então, você vai se expor. Você vai se arriscar. É muito bom o pessoal entender isso. Você vai se expor. Você vai se arriscar. Então, esse papo de linha alta é um risco sempre. Agora, tem que melhorar. E, principalmente, menos erros no meio campo. Porque erros no meio campo é que estouram na defesa no contra-ataque. E o Marmuxo é o Marmuxo. Também tem todo mundo que bater palmas para o Marmuxo. O assistente do faraó. Quem cantou essa pedrinha? O BCzinho. Belezinho? Vamos falar do Tocada. Não tem que falar que Bae não. Bae jogou muito, muito, muita bola. Vamos lá, rapaziada. Vamos falar do Brighton e do Tottenham. Gente. Vou trocar aqui. O Tottenham entregou essa virada. A verdade é essa. A única verdade é essa. O Tottenham entregou essa virada. Entregou. Quem viu meu pós-jogo contra o Ferenc Fervaros? Contra o Ferenc Fervaros. Eu falei. Esse time do Tottenham. A vibe que eu tenho é que eles não gostam de defender. Gente. Foi uma partida defensiva do Doug e do Van de Ven. Da parte esquerda. Principalmente o Doug. Mas teve alguns lances que o Van de Ven poderia ter feito melhor. Beleza. Mas o meio campo não ajuda. Quando o meio campo cansa. Quando o meio campo para de exercer a pressão. Os times começam a cortar o meio campo do Tottenham. Que é uma delícia. É impressionante. Cara. Você vê. O jogo começa. O Tottenham é melhor. Aí você vê lá. O Tottenham. A pressão. O primeiro gol saiu da pressão. Pressão lá. Força um erro. Aí vai. Eu acho que Madison. Solanke. Solanke toca. Brenard Johnson. 1x0. Ó. Perfurar. Ataca. Domina. Entendeu? Pressão. Ó. Pressão. Força um erro. No Ruter. Solanke. E Brenard Johnson. Que é a única notícia boa do Tottenham até agora. Brenard Johnson. Seis gols nos últimos seis jogos. Um por jogo. Depois daquela treta lá do Instagram. Ele está performando. Finalizando melhor. É a única notícia boa do Tottenham é essa. O Brenard Johnson. Está valendo o dinheiro que foi pago. Está produzindo. Está finalizando melhor. Está mais maduro. É o Magic Johnson que chamam agora lá. Na Inglaterra. Ou seja. O Tottenham começa bem. Aí. Uma bola. Novamente. Primeiro gol. Bola longa. Pressão. Primeiro. Segundo gol. Bola longa. Werner. Madison. 2x0. Entendeu? Aí, meus amigos. O ritmo cai. Aí o Brenard Johnson teve chance ali. De fazer o 3x0. Teve uma chance de fazer o 3x0. Na bola ali do Solan e tudo mais. Aí, rapaziada. O Brighton chegava. Já no primeiro tempo. O Brighton chegava. Ó. Quando o Tottenham vai. Para marcar a pressão. Eles são muito bons. Mas quando os times empurram o Tottenham. E o Tottenham tem que defender de bloco médio. É um pavor. O Tottenham não marca bem. Gente, não é só. É só eu que eu percebi isso. Cara, até aqui a estatística que eu anotei. Final do jogo. Tinha lá. O Tottenham pisou na área do Brighton 16 vezes. O Brighton pisou na área do Tottenham 13 vezes. E com 40% de posse de bola. O Brighton teve chance. Teve momentos no primeiro tempo. O Brighton chegava. O Tottenham é muito bom marcando pressão. Homem é homem. Você vê que a marcação é homem. Pressão. Pressure. Pressure. Escapou da pressão. Empurrou o Tottenham para trás. Fazer o Tottenham marcar de bloco médio. O Tottenham não gosta de defender. Não é bom o bloco defensivo do Tottenham. A verdade é essa. Não é bom. Ponto. O bloco defensivo do Tottenham não é bom. O Brighton chegava no primeiro tempo. Mas 2x0. O Tottenham jogava melhor mesmo. Quando o time ataca. Ainda acho que poderia ser um pouco melhor. Mas cria. Pressão. Força erros. Converte os erros. Bola longa. É um time que tem uma variedade ali. Está melhorando. Até a variedade ofensiva do Tottenham está melhorando. Já foi pobre um tempo atrás. Mas quando você quebra a pressão alta do Tottenham. E o Tottenham tem que descer o bloco médio. Lembra um pouco o Brighton do Dezeb. É um time que não gostava de defender. Que não sabia fazer um bloco médio. Aí meus amigos. O primeiro gol. Não dá velho. O primeiro gol. Cruzamento. O Van Der Veen chega atrasado. O Doug se atrapalha. Mitter faz 2x2. Aí vai o Ruter 2x2. O terceiro gol. Ninguém marca. Só olha. O Brighton assistia o Brighton virar o jogo. O Tottenham assistia o Brighton virar o jogo. Simples. Simples. Alegia a defender. Alegia a marcar. Alegia a dar pegada. Cara, não é à toa que o Ange falou isso aqui. Ele viu, brother. Essa é a pior derrota desde que eu fui contratado pelo Spam. Eu estou frustrado. O segundo tempo foi inaceitável. Mas já foi consequência de outros jogos. O Tottenham pensava que o Brighton era o Ferenc Fervaros. Era um monte de lixo dentro de campo. E eu já tinha comentado contra o Ferenc Fervaros. Pode pegar lá meu pós-jogo. Vem os últimos vídeos aí, quinta-feira. Contra o Ferenc Fervaros. A impressão que esse time do Tottenham às vezes passa é que eles não gostam de defender. Eles não gostam de marcar. Ó, nós aceitamos o destino e tudo mais, ó. Aí fala que nós perdemos todos os duelos. Nós não fomos competitivos. Nós não fomos competitivos. Uma derrota terrível. O único jeito de consertar é a minha responsabilidade. E sem contar o fato. E sem contar o fato que o time morre no segundo tempo. O time cansa. É que posição na Premier League o Tottenham? Nono. Quatro pontos atrás do Chelsea. Não tem nada a ter perdido ainda. Mas, ó, dos últimos cinco jogos de Premier League são três derrotas. Você vê. Últimos cinco jogos da Premier League, três derrotas. O Tottenham está no quarto e domingo. Alguma coincidência? Não. Agora, esse meio campo fofo e essa gana de marcar, isso é inaceitável. Olha isso aqui, cara. Ó, o Brighton tem levou dez gols. Ó, o Tottenham fez mais gols que o Liverpool. Mas levou oito gols. Cara, eu fiquei assustado com o segundo tempo do Tottenham. E, cara, a única coisa que me vem à cabeça é o Tottenham não gosta de marcar. Marcação? O que é marcação? O time faz a pressão. O time é intenso no começo do jogo. O time marca. Ah, o time é até muito bom, taticamente falando. Mas quando você quebra a pressão e você empurra o Tottenham, o Ange precisa ver isso aí, velho. Precisa ver isso aí. Cara, isso na Premier League, se isso for uma tendência do estilo do Ange, das táticas do Ange, cara, ele não vai ganhar nada na Inglaterra, brother. Ele não vai ganhar nada. Cara, se o Tottenham joga dessa maneira, mesmo com os reservas do City desinteressados na Copa da Liga, o Tottenham cai. Então, rapaziada, o jogo de hoje tem que servir de alerta. E, cara, o Doug, quando chega na Inglaterra, não chega tão indefeso. Tão ruim defensivamente o Doug chega. É um cara que veio do futebol italiano. Ele sabe o que é necessário defender. E até começou muito bem o Pedro. Cara, o Van der Veen... Não quero criticar muito o Van der Veen, não. Mas ele poderia... Alguns lances ele poderia ter feito melhor. O Solanke. O Solanke, quando não é gol debaixo da trave, ele participa muito pouco do jogo. O Cruzeff, não gostei. Betancur fez uma partida muito ordinária. Agora o Tottenham, cara, parece que é alérgico a defender. Contra o Ferenc e o Fevaros, foi a prévia. E hoje a gente viu o filme final. Tottenham, pega aqui agora. Pega o West Ham em casa do Lopeteg. Tem que ganhar. Vai pegar a Zen em casa. Tem dois jogos agora pra dar uma confiança. Aí Palace. Aí Aston Villa. O City, Aston Villa. Galatasaray. Ipswich. City de novo. Roma. Tem dois jogos aqui bons. Mas contra o West Ham não vai ser fácil não. Viu? Porque contra o West Ham, se entrar com essa alergia a defender, é Kudos. É o assassino do Boen. É Paquetá. Pode ser o Fulcroo. Cuidado, hein? Também viu. Se for esse time alérgico a defender contra o West Ham, também não ganha. Tamo junto.